Música Aleluia 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 Finlay, né? Ficou confuso com esses heróis, hein? Eu acho que, talvez foi isso mesmo A Missplay, eu acho que Foi vender o Malabarista em vez da 2.6 Foi isso O Malabarista O Malabarista O Malabarista Está sempre aberto Certo Jesus Ó, tem fera então bora com isso, né? Bora lá Raibit, Raibit Valeu Snitchg pelo subscrime Tudo Acabe com eles Olha lá Olha lá, velho Tem uma estrelinha bonita, o Eric Olha lá, que mentira Cadê meu ganso, Ted? Vou colocar ganso para você O que? Eu preciso pensar sobre isso Eu preciso pensar sobre isso Eu pego, né, velho? Uma trinca barata Pega uma peça de ranking 3 Pega o jogo Ah Blá 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 Finalmente provei o Cuscuz nordestino O que eu achei? Choquei Nada de especial Não era algo que Eu ia vou pedir de novo Ô, louco, 25 pontos Valeu, Álvaro Não vi mais ninguém querendo surdo Então vou pro trabalho FLW, Tadeu e Rose Tadeu Quanto ao bando Eric Lopes Que? Mano, o Eric é só no lendário ban, velho Só no lendário ban, consegue tal facinho Nem por 200 conto eu vendo meus mods 300, 300, fala 300 Ô, valeu Valeu pelas doações Pelas subs Pela generosidade Bom trabalho pra você ver Bora aí Quem tem 4 anos de sub aqui Eu não sei se o Jílio chegou a 4 anos Mas o Salgado e o Dan tem certeza Acabe com eles Toulos Acabe com eles Álvaro, valeu por mais um presente aí, velho Eu tenho o Pimposo? Tem, caramba Tem? Não sei, ele tá bugado Ele tem 3 anos e 37 meses Nossa, ele tem 3 anos Prove das chamas da bagaceira Nossa, que nojo isso Eu pego isso, né? Eu não vou ser ganancioso aqui, não As peças de Rank 3 são mais interessantes que Rank 4 Bora aí Uhul Você tá tocando fogo em tudo Isso é um nojo Vou pegar peças de tempo Isso pode ser interessante com o Max, mas como eu não tenho o Max por enquanto, né? Vamos com as garantias Meio triste isso aqui, né? Porque, né? Beleza Tô muito forte em tempo agora Sai, Guns Para de causar, velho Me convença a dar sub Amigão Primepleb me chamando de amigão banido, velho Ou banir alguém Ou vini loico Ou banir você sem querer também, velho Foi mal, velho Tamo junto Acho que o cara era sub ainda que eu bani, velho Foi mal aí, velho É que eu fui banando o Prime ali Você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é, né? Acabe com eles Acontece, acontece Principalmente aqui no Brasil, velho Acontece muito Que tu me chama Fortão, tô fortão, tô fortão Fortão O próximo cairá com a mesma facilidade Com a mesma facilidade Acho que eu mantenho Eu mantenho o murloc Né? Que é coerente essa decisão Bora aí Esses caras vão ter que sair em breve, velho Por enquanto eu consigo fazer a trinca vendendo isso Isso Ai Bom, fodeu já Não achei sapo Que que eu faço? Tem que ir pra mech, velho Vou ter que ir pra mech, por enquanto Fique sabendo, Servizal O perigo se aproxima Aliás, que porra de skin é essa, né? Por que uma coruja? Por que uma coruja, velho? Uma coruja viking, velho Que isso, velho Quantos foram fumados pra desenhar isso aqui, velho? Isso eu vou perder, velho? Esse cara tá tão forte assim Nossa, esse cara tá um colosso, velho Caraca, irmão Nossa, os piores itens possíveis, velho Nossa senhora Caralho 4x6 de dano Tomei 9 na cara Bom Muito bom, muito bom É da Lore atual do WoW Uma lendária Lore do WoW Pelo jeito a gente vai de Max Bora aí, bora aí Olha a Arara aí Olha a Arara, olha ela Nossa, esse cara, hein, mano E esse cara, hein, mano Não tá na hora, né? Bora fazer a nossa mesa Tá inquisito, velho Bom Bom Isso funciona, né? Tipo isso Né? Melhor dar nisso? Pra garantir melhor isso? Vou fazer isso Acho que é melhor Valeu, Malanjonson Tolo 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 Perdeu uma trinca de gatinho Faz parte Oh, meu Deus Lá vem os sapos, velho Lá vem os sapos Então é que eu tô pisando no sapo, né? Tô pisando, né? Alô? O sapo tá fazendo nada Bom hit Bom hit Elimina as feras primeiro Perfeito Izei, velho Izei Perceba Seis sapos não são nada no early game Wow Ô mega sapo Ficou na ganância aqui? Um de ourozinho? Um de ouro? Ah Ah Tô pitando isso, velho Isso não é brincadeira não, hein? Tem dragão no bagulho? Não tem dragão, então acho que tá safe Tolo Acabe com eles Acabe com eles Ixi Tolos Tô pisando? Tô pisando? Tô pisando? Preciso matar isso aqui Oh, a zero meia Pisei Pisei muito Respeita meu cobotinha, velho Bora aí Mano, como é que eu tô com 26 de vida, velho? O que aconteceu aqui, velho? Tinha que eu tava bem nesse jogo, velho Não tinha composição, mas pelo menos eu tava saudável, sabe? Ok, nice Beleza, cê bem cedo Cê bolado Cê bolado, bolado Bora, bora Ah Bolado Tô bolado Tô bolado Olha o sapo aí Não, não é possível que eu tenha que ir pra sapo Isso é bait Que que é isso? Eita Acho que é big play aqui, velho Calma, calma, eu preciso pensar Que big play é isso, mano? Não vou me arrepender por essa play, né? Até usou o poder herói com isso Aí tá safe, não? Isso vai nisso Isso Vai nisso? Interrogação? Eu simplesmente meto nisso aqui mesmo E por enquanto eu quero ficar o mais forte possível mesmo Bora com isso aqui Eu sempre vou crescer que nem Um colosso Ah, eu já aprendi minha lição Tô de boa Se bem que é bem cedo, hein? É bem cedo e eu posso pegar Hum... Eu vou cair na boca da bait, velho? Com essa isca eu consigo pegar um bagre Eu achei, velho Com uma isca bonita dessa, não é não? Uma isca bonita Deve render um bagrizão bonito, velho Não é não? Será? Ah, Rosângela Vou me arrepender instantaneamente, velho Esses dois estão crescendo muito separadamente Tá bom, velho Tá bom, velho Não precisa ser ganancioso, não Isso aqui com renascer tá incrível O peixão bonito Nossa, vou pisar, vou pisar, hein? Vou pisar bonito Vou pisar legal, velho Plim, bilim Plim, bilim Plim, bilim Plim Tanquei Tanquei Nossa, esse cara vai crescer rápido também Perigoso esse aqui Perigoso, perigoso Mas eu estou... Forte Esse cara vai crescer mais que eu Perigoso Podia ter feito pelo meme Podia Acho que eu pego isso só Eu tô forte, eu tô crescendo Eu tenho que ir atrás do bagre Uma compra patética Bora aí Tá muito ousado esse senhor Tesla É aquilo, eu criei um vídeo sobre isso Hoje galera, fera, fera 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 O resto, sem fera Eu só tenho 4 pessoas de fera Dessas 4 pessoas, não é possível que todos vão tá forte Alguns vão errar Não vai ter o necessário pra esmagar minha rata Esse parece que talvez tem o necessário Porque ele tá batendo em todo mundo E espero que ele não bata em mim Um fogo que não pode existir Caralho, eu babei aqui Não sei beber mais água não Uma babada violenta Ele não tem barão, galera Tá safe, tá safe Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, velho Nossa, a área não vai fazer nada Olha lá Uh, belezinha Ai, 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 ai Tô brincando, tô brincando, velho Ok, beleza Não cresceu muito Tá safe, tá safe, tá safe Bons hits, bons hits Ok, nice, nice, nice Agora a gente mata quem? Eu não sei Eu acho que isso é bom I don't know Mata a Arara de novo Uh Uh Sabe o meu ovo, velho Sabe o meu ovo, velho Sabe o meu ovo, velho Sabe o meu da minha frente Uau Respeito os mecs, Rosângela Beleza, galera Esquema aqui é buscar o top 4, velho Olha lá, 6 esferas Que coincidência doida Vamos lá Vamos lá Vamos buscar coisa boa Isso é bom Pegar o barão pra fuder os caras Alô Não, né Pode ser Melhor que Essas peças que eu tô usando por enquanto E meu amigo, é claro Tô pensando em pegar isso Mas esse não, né Aí, velho Vou pegar esse barão Eu vou pegar esse barão Acho que eu pego isso Jogada de tempo Tem mais um roll Pra barão, pro Omega Vou pegar, velho Pra fuder esses sapos também Eu acho que não é ruim, velho Bora aí Mas acho que eu não coloco ele na mesa Senão vão me dar lock Toma sim, por enquanto Bora aí, bora aí, bora aí Bora aí, bora aí Bora, 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 bora Bora, bora, bora Estamos ganhando, estamos ganhando Muito forte Cleave? Talvez eu podia ter colocado isso aqui Pra jogar em cima um pouco melhor de Cleave Mas não tinha como jogar muito melhor em cima Porque essas criaturas todas não vão morrer Então Até chegar isso aqui vai dar merda Eita, isso aqui é assustador Mas ele não tem barão Uh, nice Snipada Toma, snipe seu porno Ok Calquei, nice Beleza Agora Isso Uh Espera, isso é bom? Eu não sei, mano Tudo tá crescendo pra caralho, mano Talvez isso agora Bom trabalho Boa tentativa Beleza O que importa é que você tentou, velho Ok Eu consigo ganhar disso? Eu não sei Os caras estão crescendo Pesando no sapo Tudo, velho Pisando no sapo Tudo, velho Uau Vou colocar mais inútil Beijo atualmente Aquele pirata de rank 2 Empurra aquela Seu parque I guess Vamos lá, Los Angeles Eu pedi, ele veio Mas eu consigo fazer o rolê? Eu consigo, né? Está com sede Peixe Acho que eu tento pegar peixe, né, velho? Pensei em pegar a trinca ali Que também não era ruim, velho Caralho Eu não consigo pegar peixe, mano Mas que desgraça Com isso eu vou pegar Que merda Eu tenho pouco reset, né, velho? Quer dizer, eu não tenho pouco assim, mas Eu acho que eu prefiro buffar a minha mesa mesmo Bora lá É fera de novo? Nossa Que inusitado Isso é extremamente inusitado, Los Angeles Oh, meu Deus Ele tem barão Ok, não tem arara, entretanto Oh, meu Deus Ele tem fucking de um ghoul aqui do nada, né? Que porra é essa? Tudo bem, o ghoul me prejudicou Até tá safe Tá safe, tá safe Tá safe Meus bichos só tão crescendo Eu tô sendo mais forte Sniper o barão Oh, meu puro Oh, meu Deus Ele não faz isso, não Cadê o Sniper no barão, velho? Cadê o Sniper no barão, Rosan Oh, meu Deus Perdemos Contra Contra esses cornos Sniper esse barão Olha isso, velho O barão é o último É o último Vai na ordem, isso Vai bonitinho Sega a ordem Por favor Ah, boa Você vai bater aqui, né? Você vai bater aqui, né? Inevitável Oh Nice Ok Ok, beleza Bom, é A gente tá chegando no late game E eu vou apanhar pra esses sapos É certeza, velho Eu tava esperando que alguém morresse Mas tá difícil morrer, né, velho? Olha Tá difícil pra caralho, velho Nossa, esse cara não tá gigante, não, velho? Mano, eu tô tendo um problema Pra conseguir pegar Bagre, velho Bagre não vem de jeito maneira, velho Eu vou pegar isso aqui, certeza Isso aqui é melhor? Não, né? É bem esquisito não usar isso nisso Mas acho que eu não tô me garantindo muito Contra esse elemental, não, velho Vou Vou ser sujo aqui, Rosan É hora de ser sujo Jogadas sujas Sujas Começo batendo já Ele vai ter peixes gigantes E eu não tenho renascer nisso aqui mesmo Então tudo bem Bom, eu já tenho que ficar ligeiro com o zap, né, velho? O zap ficou útil com a composição de feras? Sim Mas o cara pode ser inteligente E bufar o bicho dele Ainda mais com o javapusco Que tem na pool, inclusive Vamos ver, né? Nesse rank que eu tô Que tá meio baixo O pessoal nem tem Calterado muito com o zap Eu tenho misto Ok, bom hit Vamos lá Agora na direita Do it Bailou 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 Tô sujo, Rosan Jogo pra ganhar, mano Sinto muito elementais Aqui sobrou Sapo 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 Ok Cinco sapos Algum sapo morreu, pelo menos Obrigado Beleza, top 4 Olha lá Olha lá Se eu não sou um vencedor Olha aí Se eu não sou um vencedor Manda a boa aí pra mim Vai Vamos lá Vamos lá Barão Parovski Parovski O que Parovski eu tô falando? Querendo zap Nossa, eu tô passando um módulo Acho que eu nunca passei um módulo na minha vida Eu recebi Eu não recebi um bar Eu recebi 18 desviatrons Devia ter feito essa trinca Inacreditado Bob é um cuzão O zap Que é bom agora, né, velho Quando eu xingo aquele corno Aquele safado Aquele best Caramba, velho Tô olhando pra isso Isso parece bem ruim Mano, veio nem bagre nem zap Bom, agora eu tenho que mudar meu posicionamento Esse cara não tinha rato, velho Ele tinha uma hidra cabulosa Talvez eu quero tentar sniper com Criatura grande dele Se não tem rato Eu teria 4 turnos atrás, entretanto É bem possível que ele tenha agora Eu subo isso mesmo, velho Dar 2 escudo divino nisso É incrível, né Vamos lá, velho Eu não acho que eu vou morrer aqui, velho Eu não tô nem um pouco fraco Tomar 19 de dano com o Feras É embaçado Fala que ninguém vai morrer também É ok É um bom hit, eu não sei Os bichos tão crescendo Vai Brasil Tão bons hits, parece Belos hits, velho Nossa Excelentes hits Alô Meu Deus Meu Deus Mas você tá legal, sapinho Mas você tá legal Meu Deus Morreu Meu Deus Pode vir os sapos Eu tô solando o sapo hoje, velho Meu Deus Tô fazendo uma danzada por uruca aqui, velho Que delícia, velho O sapinho frito, mano Meu Deus do céu Pode vir mais, velho Vem, sapo, seus cornos Não vai sobrar freguês Não vai sobrar freguês Vamos lá Vamos lá Olha lá Mano, é verdade Eu tava procurando quatro peças Olha o corno, apareceu Eu não peguei nem essa trinca aqui, né Eu quero isso Bom, vejamos Que caralho você tem que vender Esse cara aqui, né Bora aí E vou dar renascer Pra esse cara de novo, acho, né Plow Plow, né Difícil saber a decisão Aqui do que devo renascer, velho Olha a trinca Vamos ver aí, trinca Eu não sei se esse cara tem hidra É difícil saber como jogar em cima das coisas aqui Eu acho que eu tô renascer nisso mesmo Ele não tinha gu? Tinha, mas O que eu posso fazer, né Não sei se ele vai ter hidra É, gu ainda Faz muito, ele pode Ele vendeu o gu De certeza, velho Ele pode Não foi esse cara que tinha gu mesmo? Não, era o Milhouse E tipo Faz muito tempo Então ele vende o gu Ele pode comprar outro Mas Não sei Não sei Vamos ver Eu comprar esse barão foi que fodeu a maioria Porque eu vi um monte de gente sem barão, velho Vamos ver o que acontece aqui Olha lá O cara não tem barão Beleza Esse zap vai ajudar matando isso aqui Tá bom Ajuda Tá bom Já ajudou Bom trabalho, barão E ele não tem nada dourado, velho Então vamos ver o que acontece aqui Ele não tá crescendo tanto assim, não Tô batendo legal Tô batendo legal O bicho dele não tá crescendo, não Uff Qual é esse hit Mas beleza Meu bicho tá enorme, velho Um colosso Só uma hiena, velho Meu Deus Mas você tá legal Mas você tá legal aí, Leite Mas você tá bem Eita Só pisando no sapinho, Zé Pisando no sapinho, Rosângela Bom, agora tô extremamente loucado Esse cara tem barão E ele buffou o barão dele Então meu zap é inútil Eu preciso então Não sei se isso é muito bom O que eu quero aqui é o Omega Omega Posso buffar o zap aqui, velho Mas parece meio estúpido Senão eu teria que buffar mais 4 de vida Eu não posso ser estúpido Ele vai bater outras coisas Vamos lá, Omega Essas espécies são boas Eu pego Tenta encher aí Meus rolês Tem dois ratos Esse é problemático Difícil, hein? Mano, eu não consegui Mano, eu não consegui Eu não consegui Nenhuma trinca Descer, mano Só veio desviar a Tron, velho Foda, hein? O zap ia ser bem ruim aqui Tá bom assim O cara fez o combo O cara fez o combo Eu não preciso Eu não preciso Nenhuma trinca Um barão Isso, velho Eu não consegui Nenhuma trinca Eu preciso Nenhuma trinca O barão agora Nenhável Super Nenhável Nice Pisei Alô? Patético Bate aqui Duvido Pera Isso foi bom pra ele Mas nem aí Foda-se Matei Seis sapos Aqui nesse lobby Alô? Pisando em sapos Solei sete sapos Com o Mep Que Matei todo mundo No lobby Meu Deus do céu Vocês criticam Meu cobotinha, velho É criticar Meu cobotinha O que é 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 Tchau, tchau.